Olá, meus amigos, meu nome é Karine e desde já se inscrevam no meu canal. Meus amigos, eu gostaria de mostrar para vocês a flor desse lindo cactus aqui que abriu. Eu não sei a identificação dele, mas eu acredito que seja uma mamilária. Gente, olha o tamanho dessa flor. Olha o tamanho desse cacto, gente, que deu a flor. Vou colocar o meu dedo perto dele para vocês verem. E olha o tamanho da flor. No vídeo não dá para vocês verem a tonalidade de cor dela, mas é um amarelo muito bonito. Outro que eu gostaria de mostrar para vocês, gente, é essa mamilária aqui, ó. Ela é linda, né, gente? Eu acho, assim, uma mamilária pequena e dá uma flor até grande. Ela é muito linda, gente. Olha essa rosa do deserto aqui, ó. Completamente preta. Pessoal, olha a flor aqui da Ikveria Nishi. Aqui tem mais florzinha de cacto. Gente, olha que linda a coloração dessa suculenta. Gente, agora uma coisa que eu queria mostrar para vocês, isso me deixou encabulada. Por quê? A gente está no mês de novembro, já está quase entrando dezembro. E eu cheguei aqui e tive uma surpresa de encontrar essa flor de maio florida. E como se não bastasse, gente, olha aqui a quantidade de botõezinhos. E está praticamente toda assim, ó. E aqui na estufa faz bastante calor, sabe? Eu não fiquei a entender como que essa flor de maio resolveu florir numa época dessa, fora de época, né, gente? Sendo que aqui no nosso estado de maio florida, ela floresce mais no mês de junho. Vocês podem notar que as outras todas estão desenvolvendo folha. Nenhuma delas está com um botão para florir. Até mesmo essa aqui, ó, gente, que eu comprei agora recentemente, ela já está até mesmo abortando os botõezinhos, ó. Comprei ela deve ter uma semana, mais ou menos. Qualquer dia eu quero estar fazendo um vídeo mais detalhado para vocês de como cultivar flor de maio para ter sucesso. Porque as flor de maio minha, gente, que eu planto, elas nem mesmo caem os gominhos. Eu planto e elas continuam lindas e se desenvolvendo. E como vocês viram aqui, ó, essa daqui eu plantei já tem alguns meses. Não morreu nada dela e ainda está soltando flor fora de época. Então, é isso, gente. Eu... A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Deem o seu joinha. Compartilhem o meu vídeo, gente, nas suas redes sociais. E é isso, gente. Fica um abraço aí a todos. Tchau. Tchau.